Meu amigo, você que está lidando com isso diariamente, o que você observou que são um conjunto de hábitos de pessoas que têm suas emoções protegidas, cuidadas, cultivadas? Primeiro hábito. Primeiro hábito é um hábito interessante, Dô, porque uma pesquisa recente da Universidade de Exeter, lá do Reino Unido, da Inglaterra, mediu quais práticas que traziam mais saúde mental para as pessoas e aí eles chegaram à seguinte conclusão, as práticas na natureza são as que mais produzem saúde mental para as pessoas. E aí o que eles começaram a observar? Eles observaram a qualidade mental das pessoas e foram vendo o que aquelas pessoas faziam, onde elas viviam, como é que elas viviam. E aí o que eles chegaram à conclusão? Que pessoas que viviam em ambientes naturais tinham uma saúde melhor, uma saúde mental melhor, do que aqueles que viviam em ambientes não naturais. E aí dentro desse grupo, eles foram ver dentro desse grupo que tinham práticas ali dentro da natureza, a gente sabe que hoje tem um transtorno muito grave, e olha aí se você não está tendo esse transtorno, é o transtorno do déficit de natureza. E aí eles viram que as pessoas que tinham contato com a natureza tinham um grupo que tinha saúde mental melhor ainda. Ok, então dentro das práticas da natureza tem uma... Exato, tem uma que é melhor, que funciona melhor ainda. E essa prática é a prática de passarinhar. O que é o passarinhar? É observar os pássaros, ficar atento ao seu canto, ao som do seu canto, ao movimento dele de uma árvore para outra. E aí, olha que interessante, eles perceberam que quem tem a rotina de passar em ar... De ficar lá observando pássaros. Exato. Observar pássaros. Olhar pássaros. Isso produz, isso reduz a ansiedade, isso reduz os pensamentos ansiosos, reduz a velocidade dos pensamentos, faz com que as pessoas sejam menos ansiosas e menos depressivas. E aí o que a gente vê? Que isso foi descoberto agora em 2017. Algo novíssimo. Algo novíssimo. Passarinhar faz bem para a sua saúde mental. Tá no hype, passarinha. E aí a gente vê, Mateus capítulo 6, Jesus dizendo... Por que vocês estão preocupados? Por que vocês estão ansiosos? Por que vocês estão ansiosos? Observem os pássaros. Uau! Passarinha. Então, a gente olha para a Bíblia como é um conjunto de regras religiosas. E alguns falam, como é que esse livro de dois mil anos atrás, que maneira, ou até mais, no Antigo Testamento, como é que ele toca a nossa realidade em 2021, né? Exato. Então, o primeiro hábito que a gente pode ter é práticas na natureza e, sobretudo, observar a criação, observar o que Deus fez. E se a gente observar ainda com a lente cristã, com a lente bíblica, cara, isso é fantástico, isso é muito poderoso. E aí fica o desafio para você, de você incluir na sua vida o hábito de ouvir o som dos pássaros, de observar o movimento da natureza, o movimento da criação. Deus se revela na criação. Então, você que estava esperando aí que a gente ia falar para você acordar 5 horas da manhã, entrar numa banheira de gelo, primeiro, observar os passas. Muito bom. O que mais? Sexto hábito. Ser generoso. Ai, meu Deus. Generosidade. A gente já sabe que cada vez que você faz um ato generoso, que você faz algo sem pensar em receber de volta... Verdadeira generosidade. Verdadeira generosidade é o que a gente chama de ação de graça, né? Uma atitude de graça. É uma ação que você não quer receber nada em troca. Cada vez que você faz isso, você libera ocitocina no cérebro. O que é a ocitocina? Ocitocina é o neurotransmissor que a mãe libera quando ela está amamentando. Uau! Então, é o neurotransmissor que está mais relacionado à proximidade, à comunhão, e aquilo gera um bem-estar. Você pergunta para... É o mesmo neurotransmissor que é liberado para o útero na hora do parto, para ele gerar. Por que a mãe experimenta? Por que a mãe experimenta? Claro, é uma dor imensa. É muita dor. O maior prazer da vida de uma mãe, aquele momento onde ela vê, onde ela tem a luz, de fato. Porque ela está inundada. Ela está inundada de ocitocina. Cada vez que a gente é generoso, a gente está gerando alguém. E a gente está sendo gerado, cada vez que a gente é generoso... Presta atenção no nome. Generoso. A generosidade gera. E aí, cada vez que a gente é generoso, a gente produz ocitocina. E essa ocitocina, a gente acaba sendo mais beneficiado até do que quem está sendo abençoado com a nossa... Por isso que a gente vai ver na Bíblia, Deus o tempo todo oferecendo. Oferecendo, oferecendo, oferecendo. Porque a mentalidade de Cristo é essa. A mentalidade de Cristo é, seja generoso, isso não te faz menos feliz. Isso não te deixa com menos. Cada vez que você é generoso, você fica com mais. Por isso que ele associa o estar entregando a vida com a minha alegria será completa. É isso. Mas você está apanhando. É. Mas você está cuspindo na sua cara. A minha alegria é completa nisso. Cara, essa generosidade não só. Financeiramente. Mas eu acho que tem algo que é mais valioso que dinheiro, que é o seu tempo. Exato. Ser generoso com o seu tempo. Muito bom. E por último, sétimo hábito. Esse aqui é demais. É desfrutar. É. Desfrutar é o que eu estou dizendo de desfrutar. Estou sentindo de sentir o gosto. Desfrutar é você pegar uma fruta e desfruta aquilo. E se alimenta daquilo e sente o gosto daquilo. E aí tem uma frase muito interessante. Quem desfruta não se frustra. A gente se frustra muito porque a gente desfruta pouco. E aí, olha que interessante. Isso já tem uma infinidade de estudos também mostrando como a nossa mente está superficial. A gente está inundado de informações, mas muitas delas, a grande maioria delas superficial, a gente não sabe o que fazer com aquele monte de informação. E aí fica ocupando toda a nossa camada cortical ali do cérebro e nada penetra na profundidade. O que é penetrar na profundidade? É desfrutar. É você sentir o gosto. É mais ou menos como você... Hoje a gente está numa época que tudo passa assim, muito rápido. Então a gente põe tudo na ponta da língua, mas a gente não mastiga nada. Entendi. A gente não desfruta. E aí a gente não sente o gosto. E aí qual é uma das grandes características do nosso tempo? Para as pessoas experimentarem a sensação de desgosto. Cara, estou desgostoso. Estou com desgosto. Estou frustrado. Estou triste. E aí a gente está muito frustrado porque a gente está desfrutando pouco. E quando Deus nos colocou lá no jardim, em Adão, e aí o que ele disse? A gente já fala assim, ah, Deus disse que não era para comer da árvore, do coiso mesmo, do meio do mal. Mas não foi isso que Deus disse primeiro. Só que aquilo era 1%. Aquilo não era nem 1%. Deus disse, coma livremente de todas. Desfrute. Desfrute de tudo. E aí por que a gente adoece? Porque a gente tem desfrutado muito pouco. Porque a gente está inundado de coisas. É como se a gente estivesse numa loja cheia, mas a gente não consegue comer nada. Porque a gente fica o tempo todo olhando assim, não sei o que eu faço. E aí tem um... Eu estava vendo uma pesquisa interessante que fala sobre a percepção do tempo. E aí estava dizendo que hoje nós temos uma longevidade, a gente tem uma expectativa de vida muito maior do que 20, 30 anos atrás. Tem gente que chega a viver 90 anos. Exato. Mas a percepção de vida, o quanto você acreditava ter vivido, ou o quanto você levava da vida 30 anos atrás era maior do que hoje. Então a gente vive 90, mas a sensação é de que passou tão rápido que a gente viveu 30. Os caras viviam 50, mas a percepção deles era como se tivesse vivido 100. Eles viviam muito mais, eles têm muito mais memórias. Por quê? Porque desfruta mais. Desfrutar. E é isso, porque o que vai dizer para mim que a minha semana foi... Essa sensação de que ela foi mais longa é o tanto de memória que eu tenho dentro de mim dessa semana. Agora, quando eu estou assim, e eu estamos falando de Instagram, mas a gente está fazendo isso com a vida. Com a vida. A vida toda passa muito rápido. A nossa vida está entrando na velocidade do feed. E não tem memórias. Não cria memória. Nada profunda. Mas o que você fez ontem? Eu não lembro, porque nada eu fui fundo naquilo a ponto de... E aí, vem hoje... Descobrimos. Mindfulness. Mindfulness. O que é isso? Meditar e fundo. Meditar e fundo. Atenção plena. Cara, Deus te falou para você fazer isso. Que raiva, né? Seu pastor falou isso lendo a Bíblia para você toda hora. Então é isso. Sete.